Organizações são sistemas adaptativos complexos, cujo comportamento emerge da interação entre as partes. E essas partes são, essencialmente, processos e pessoas. Máquinas não são nada sem pessoas. Por trás de toda tecnologia avançada, há sempre um controlador. E esse controlador é uma pessoa. Por isso, quando você estiver numa posição de poder, seja generoso, solidário, e mostre para as pessoas que você verdadeiramente se importa com elas. Receba a todos que te procurarem. Porque quando você estiver mais velho, você será o resultado do legado e das conexões que tiver criado. Se você ainda não entendeu que precisa desenvolver e valorizar pessoas e processos, você não entende de negócios. Legenda Adriana Zanotto